e mais do que os quilos que você deseja eliminar. Não é tudo de bom você ficar todo saudável? Não é tudo de bom você não tomar esse montão de remédios? Quantos remédios você está tomando hoje? Não é tudo de bom você deixar de um montão de médico se queixando de dor, dor de cabeça, dor na articulação, dor no seu corpo? Eu estou falando só de dor. Tem muita coisa que o seu corpo nem manifesta ainda o problema. Por exemplo, para nós, eu, você ou qualquer mulher chegar num risco de fazer um infarto agudo do miocárdio, que é infartar, as artérias vão inflamando, as artérias vão criando uma plaquinha. Pensa numa coisa que vai obstruindo. Vai obstruindo e, num determinado momento, numa determinada situação, você pode passar por um infarto que, se não for fulminante, vai causar um grande estresse para você. Uma dor aguda, abrupta, ir para o hospital, passar por um cateterismo e depois passar por um instante. Para que passar por tudo isso? Se você pode olhar, que eu já estou te falando que isso aí pode acontecer com qualquer uma de nós. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, só que, tendencialmente, não é porque eu estou no meu peso que eu não vou passar por isso, mas é a minha chance de cair lá embaixo. E agora, o que acontece com você? Se você está acima do peso, quanto maior o seu peso, se você está com a barriga da menopalda, só um minutinho, Kim? É assim, né? O Kim cavando, cavando, como se estivesse cavando na areia, mas faz parte. Então, rainha, mas você consegue pensar nisso? Que o teu excesso de peso, hoje, que você está hoje, eu vou trazer a data de hoje para você, hoje, domingão, que eu estou aqui com você. Coloca quantos quilos, e quanto maior esse teu peso, mais problemas você está apresentando, mais remédios você está tomando, e mais risco, você está exposta a risco cardiovascular, risco para cânceres. De onde vem estando câncer? O câncer, simplesmente, é um maltrato celular. A célula que é maltratada, que é a célula cancerígena, é aquela que quer viver. É aquela célula que fala, uau, esse corpo está todo inflamado. O corpo acima do peso é um corpo todo inflamado. Uma barriga grande, quanto maior a barriga da menopausa, maior é o risco para ter qualquer uma dessas doenças que eu estou te apresentando agora. Nenhuma de nós, e quando eu te falo em prevenção, eu quero que você não tenha essa doença. Não adianta depois, ah, fiz uma mamografia, mentora, tem um câncer lá, um provável câncer, um birra de 5, e aí você vai ao médico, dependendo do tamanho, você vai passar por quimioterapia, você vai passar por radioterapia, vão tirar um pedaço da mama, muitas mulheres passam por isso, muitas, inúmeras. E eu sempre paro para pensar. Eu já atuei 13 anos num grupo de oncologia mamária, onde eu executava as cirurgias. Então, eu posso te falar para você. Eu já vi muitas mulheres passarem por processos de quimioterapia, de ficar sem cabelo, de ficar mal, inchadas. Eu já executei muitas mastectomias, eu já retirei muitas mamas, já passei 4, 6 horas em centro cirúrgico, com cirurgião plástico, para que aquela mulher saísse de lá com uma reconstrução mamária. Mas é muito triste passar por tudo isso. Não pense que eu, como cirurgiã, hoje eu estou bem menos cirurgiã, que eu atuo numa outra linha de medicina, mas foram 13 anos da minha vida vivendo. Isso. Eu lembro muito bem, eu posso te falar, foi de 2005 até... Joga 13 anos depois. 2005, não, desculpe. 1995. 1995. Bastante tempo eu passei vivenciando, olhando. E agora, quando eu olho para trás, se você perguntar, mentora, parte dessas pacientes aí tinham excesso de peso? Tinham. Tinham. E todas nós podemos nos preparar, ou seja, nos armar como uma ação antidoença. anti-derrame, anti-AVC, anti-fibromialgia, anti-cânceres em geral, anti-câncer de mama. Mas só se tudo começar agora, você colocando aí para mim, tendo consciência de que o teu excesso de peso não tem nada a ver com estética. E muitas vezes você pode estar falando, ah, mentora, eu vou deixar para lá, eu vou fazer isso depois. mas é a sua vida, é o seu corpo, é a sua história, é tudo o que você pode fazer por você. E eu estou aqui para te mostrar, porque o muito triste é quando eu ouço muitos depoimentos de rainhas falando, mentora, eu queria ter te conhecido antes, eu queria ter te ouvido antes, eu queria saber de tudo isso antes, porque é impossível uma mulher, e eu me coloco nessa situação, ter o conhecimento e falar, eu não vou fazer nada com isso, eu vou continuar me maltratando, eu vou continuar com sobrepeso, eu vou continuar com a barriga da menopausa, não, nenhuma mulher quer isso para si, porque isso é insanidade, é insanidade, quando você está acima do peso, quando você está com a barriga da menopausa, e ninguém te traz uma solução, ok, você não conhece que tem uma solução, e usar os roupos que você amarrinha é só o mínimo, o que na verdade você está ganhando, que é algo que você não pode abrir mão, é ter muita saúde, e eu te pergunto, você quer ter muita saúde? Comenta aqui, mentora, quero ter muita saúde, por que é importante nós termos muita saúde? Porque não se tem vida, se não se tem saúde, não se tem qualidade de vida, quanta coisa uma pessoa, que pode ser o seu caso, deixa de fazer, se você acorda fadigada, sem energia, se você é ansiosa, quantos sintomas você tem no decorrer do dia, quantos remédios você tem que tomar, quanto tempo da sua vida, e o tempo é uma coisa única, você passa indo a médicos, sem, infelizmente, te propor uma solução, que resolva os seus problemas, quantas viagens você deixa de fazer, quantos passeios você deixa de fazer, quantos momentos gostosos com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu maridão, você deixa de vivenciar, por quê? Porque está tudo mal, mas quando alguém te apresenta, te fala o problema, e fala, oh, você de fato tem um problema, mas eu tenho a solução para te apresentar, porque você consegue, com a metodologia certa, eliminar, não sei, eu não li ainda o chat, mas quantos quilos você quer eliminar, eu já perguntei, coloca aí, mentora, eu consigo eliminar 5? Sim, 10? Sim, 20? Sim, 30? Sim, claro que, cada uma no seu tempo, cada uma na sua jornada, porque o tempo de uma rainha, que quer eliminar apenas 5 quilos, é um, o tempo de uma rainha, que quer emagrecer 30 quilos, é outro, então, só que você está com consciência, eu sei que a minha jornada é daqui até onde? Até o Japão, 30 quilos, ah, eu sei que a minha jornada é daqui até o Rio de Janeiro, menos 5 quilos, então, está tudo certo, você sabe que você tem o seu tempo, o que você não pode abrir mão, é de não executar essa jornada, é de não trazer para o teu corpo, para a tua mente, toda a saúde que você pode ter, e você pode, e eu estou te apresentando essa saúde. E aí